E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode configurar aquela imagem que aparece no compartilhamento de links seja no Facebook, WhatsApp, Instagram e também vou te mostrar os tamanhos que eu recomendo e que essas plataformas recomendam que seja utilizado. Então não esquece de deixar o seu like aqui no começo do vídeo porque isso ajuda demais a gente e esse é um conhecimento muito importante para quem cria sites. Então não se esqueça de apertar no botãozinho de like que fica aqui embaixo. Mas então bora para o vídeo que tem bastante informação importante para dar para vocês. Para começo de conversa o que eu recomendo que vocês façam no seu WordPress é estar instalando um plugin que auxilie na parte do SEO porque esse plugin vai estar te ajudando a configurar essa imagem corretamente inclusive se necessário diferentes imagens para diferentes plataformas. Então o plugin que a gente vai utilizar aqui é o Yoast SEO e vindo aqui para a minha tela a gente vai estar vindo aqui em plugins adicionar novo e a gente vai estar instalando o Yoast SEO então se você não tem esse plugin eu recomendo que você instale ele e configure corretamente. É bem simples é só clicar aqui em instalar agora a gente vai esperar carregar aqui a instalação e em seguida a gente vai estar clicando aqui no botão ativar e prontinho o plugin já foi instalado agora a gente vai fazer algumas configurações básicas. Lembrando que a ideia desse vídeo não é fazer um passo a passo de como configurar o Yoast SEO. A gente já tem outros vídeos aqui no canal que mostra como fazer essa configuração mais passo a passo aqui eu vou passar por cima de algumas informações que são importantes que a gente configure mas caso você não saiba utilizar eu recomendo que depois desse vídeo você assista o tutorial completo de como configurar o Yoast SEO. Então bora fazer aqui as configurações básicas a gente vai vir em SEO e a gente vai estar clicando aqui em treinos então fazendo isso ele vai recarregar aqui a página e a gente vai estar clicando aqui em Start justamente nessa primeira opção de configurar o Yoast. E aqui vocês podem ver que na primeira opção ele está pedindo aqui para a gente otimizar o nosso site para utilizar o Yoast. Então vou clicar aqui em otimizar ele já vai estar fazendo aqui automaticamente essa otimização isso daqui costuma demorar poucos segundos como vocês podem ver é bem rapidinho mas caso demore aí um pouquinho provavelmente seu site ele é grande ou é um pouquinho lento não tem problema é só aguardar que em breve ele já vai finalizar e a gente já pode seguir o próximo passo tranquilamente. Enquanto ele finaliza aqui eu vou estar clicando em Continue para a gente já estar vindo aqui para baixo. Aqui nessa etapa ele está perguntando para a gente quem que está representando o site então se é uma empresa ou se é uma pessoa então se esse site é de uma pessoa física não é de uma empresa você seleciona aqui como pessoa e aí vai estar fazendo aqui o preenchimento de algumas informações como aqui em cima um nome nesse caso um usuário como também aqui um avatar ou uma logo e por aí vai nesse caso como a gente está se posicionando aqui como uma empresa inclusive antes de continuar aqui ele já finalizou aqui a otimização então só para mostrar para vocês mas voltando aqui eu vou estar colocando aqui como empresa vou estar colocando aqui o nome da minha empresa Eduardo M vou estar alterando essa logo aqui então vou estar substituindo essa imagem e aqui a gente poderia estar colocando a imagem da nossa logo nesse caso vou estar vindo aqui na opção de logos e eu vou estar colocando aqui uma logotipo aleatória só para exemplificar como que funciona então vou selecionar essa logotipo aqui vou clicar em selecionar e prontinho a nossa logo já veio para cá eu sei que não é minha logo oficial mas eu só estou usando aqui para exemplos mesmo aqui embaixo ele está pedindo a nossa site tagline uma coisa que a gente pode estar fazendo é clicar aqui com o botão direito vir em traduzir para português e que sim a gente vai conseguir ler um pouquinho melhor para quem não entende de inglês essa funcionalidade do navegador é uma mão na roda então aqui ele está pedindo para a gente adicionar um slogan alguma coisa que descreva o site da melhor maneira possível ele recomenda aqui que a gente utilize palavras-chave também e nesse caso a gente não vai estar configurando aqui mas eu falo um pouco mais sobre isso em outros vídeos aqui no canal também nesse caso vou estar deixando aqui por padrão vou estar clicando aqui em save e continue e aqui ele está pedindo as nossas URLs de redes sociais não vou estar cadastrando nada aqui também vou estar clicando em save e aqui eles estão perguntando se a gente topa ajudar eles enviando algumas informações anônimas para que eles consigam identificar problemas identificar melhorias e estar ajudando a plataforma do Yoast a ter mais atualizações com mais qualidade e nesse caso eu vou estar ajudando eles então eu vou clicar aqui em sim eu topo que eles acompanhem aqui alguns dados do meu site aqui eles inclusive me avisam que eles não vão vender esses dados e também que eles não coletam nenhum dado pessoal isso daqui é totalmente opcional você pode deixar como não rastrear também sem nenhum problema então clicar aqui em salvar e continuar por fim ele está perguntando se a gente quer assinar a newsletter para receber aqui as novidades nesse caso eu não quero então vou terminar esse treino e prontinho o básico do básico do nosso plugin está configurado que nem eu comentei a gente está fazendo aqui só o básico para poder continuar esse vídeo sem nenhuma dor de cabeça então se você pretende utilizar o Yoast no seu site e não sabe como configurar assista o vídeo que eu vou estar deixando aqui no final desse vídeo então bora voltar aqui para o conteúdo principal desse vídeo que é como que a gente faz para configurar aquelas imagenzinhas no compartilhamento e para isso a gente vai selecionar a página que a gente quer fazer essa personalização então eu vou vir aqui em páginas vou esperar carregar aqui a lista de páginas e a gente vai estar escolhendo a página que a gente pretende fazer essas alterações nesse caso eu vou estar selecionando essa página aqui build o Instagram vou clicar aqui em ver e é justamente o barra links é um dos vídeos que eu já trouxe aqui para o canal e a gente vai estar utilizando essa página aqui como base para a gente fazer essas alterações então eu vou clicar aqui em editar página ou então eu poderia vir aqui também por esse caminho e clicar em editar também funciona do mesmo jeito e aqui a gente vai ter essa visualização do WordPress que você já deve estar acostumado mas o importante é que quando a gente vir aqui embaixo a gente vai ter essa opção do Yoast SEO pode ser que ele venha fechado que nem apareceu aqui para mim e aí basta você clicar nessa setinha aqui no canto e ele já vai abrir aqui todas as informações e como vocês podem ver aqui ele está mostrando a minha imagem um título aqui feito automaticamente e um texto também aqui embaixo feito automaticamente e é importante que a gente entenda que por padrão ele sempre vai estar montando um título para a gente ele vai estar montando aqui também uma meta descrição e ele vai estar pegando uma das imagens que a gente tem ali no site normalmente a primeira imagem disponível e aqui a gente pode personalizar tudo isso detalhadamente para que a gente tenha a melhor página possível então aqui em títulos eu vou estar removendo todo esse título aqui e eu vou estar colocando alguma coisa que faça mais sentido nesse caso aqui eu vou dar um exemplo apenas vou estar colocando aqui acesse os principais links tudo em um só lugar nesse caso aqui eu sei que não é o melhor título do mundo mas é só um exemplo e aqui na meta descrição eu vou estar colocando um hora em Y um texto aleatório aqui só para a gente ter como exemplo que a gente de fato personalizou essa página aqui e agora sim a gente consegue personalizar essa imagenzinha que aparece aqui nesse canto para fazer isso a gente vai vir aqui na lateral a gente vai descer um pouquinho e vai selecionar as imagens de estacada vou clicar aqui e agora eu posso estar definindo uma imagem de estacada se eu clicar aqui e selecionar a gente pode selecionar uma imagem qualquer aqui por exemplo essa pessoa vou clicar aqui em definir imagem destacada e prontinho essa imagem já veio aqui para a lateral então a gente já consegue visualizar como que ficaria o resultado porém tem um detalhe que é muito importante cada plataforma tem uma visualização diferente então por exemplo no WhatsApp ele mostra tanto aqueles quadradinhos pequenininhos como ele também mostra uma visualização maior na tela então são imagens de tamanhos diferentes no Facebook por exemplo e no Instagram também são visualizações um pouquinho diferentes eles são visualizações de imagens mais compridas então a gente tem que estar utilizando imagens mais compridas para que elas não fiquem esticadas ali com uma visualização bem ruim então para você ter as imagens do tamanho correto você precisa saber qual que é o tamanho que cada plataforma recomenda pesquisando um pouco aqui fuçando um pouco a documentação do Facebook documentação de várias outras empresas eu descobri um certo padrão que a gente consegue estar utilizando qual que é o padrão do tamanho que o Facebook e o Instagram recomendam que a gente utilize o tamanho que eles recomendam é 1.200 por 630 então vou abrir aqui um bloco de notas e a gente vai anotar esses valores para a gente ter isso daqui como base e também uma outra empresa gigantesca é o WhatsApp que todo mundo utiliza provavelmente você já mandou o link para alguém então o WhatsApp ele tem uma recomendação que é feita pela própria comunidade eu já tentei entrar em contato diretamente com a empresa WhatsApp já tentei pesquisar por tudo quanto é lugar já fuçei o site deles inteiro eles não fornecem um tamanho recomendado oficialmente então a comunidade em vários fóruns já chegou em algumas conclusões e uma delas foi justamente o tamanho recomendado de 400 por 400 esse daqui seria um tamanho médio que eles recomendam porém o WhatsApp recentemente ou não tão recentemente ele fez uma atualização que acabou aumentando um pouquinho esses limites aqui mas para que você entenda esse tamanho aqui seria recomendado para aquele quadradinho que aparece quando você manda o link que você já já vai ver como que isso funciona e por fim além da gente ter um tamanho recomendado a gente precisa ter um peso máximo afinal se você utilizar uma imagem muito pesada essas plataformas não vão estar lendo a sua imagem vão estar simplesmente ignorando e exibindo o link sem nenhuma imagem então para que isso não ocorra a gente precisa ter uma imagem com um peso máximo de 300kbyte a gente não pode passar desse limite aqui e esse também é um valor um pouco relativo em alguns fóruns na internet o pessoal diz que pode usar aqui imagens mais pesadas em alguns outros falam que tem que ser um pouco mais leve mas em geral uma média a gente encontra esse valor de 300kbyte fazendo aqui os testes para o meu uso pessoal eu descobri que esse tamanho de 300kbyte costuma ser o suficiente em 99% dos casos porém um detalhe que pode acontecer com você é justamente você está tentando utilizar aqui o tamanho recomendado pelo Facebook e pelo Instagram de 1200 por 630 e não conseguir chegar nesse resultado de 300kbytes porque talvez você tenha ali um fundo muito complexo alguma imagem muito complexa e acabe não conseguindo ter uma otimização tão bacana inclusive dependendo da plataforma que você for utilizar esse tamanho de 1200 por 630 acaba ficando um pouco grande então fazendo aqui meus testes pesquisando na internet eu descobri um tamanho que costuma funcionar muito bem esse tamanho que costuma funcionar é 900 por 473 eu sei é um número bem específico mas basicamente a gente está pegando essa mesma proporção esse mesmo tamanho do Facebook e diminuindo ali 25% do tamanho dele então fazendo ali umas continhas fica mais ou menos esses valores e para você estar fazendo uma imagem desse tamanho também você pode estar utilizando o Canva, o Photoshop ou qualquer outro editor de imagens que você prefira então para facilitar aqui o vídeo eu vou estar abrindo aqui o Canva e eu vou estar fazendo aqui um design personalizado então vou vir aqui em cima criar um design tamanho personalizado e aqui a gente vai definir a largura a largura é de 900 e a altura é de 400 por 73 então a gente confirma aqui é isso mesmo vou clicar aqui em criar um novo design ele vai abrir aqui para a gente uma nova página aqui em branco inclusive alguns designs recomendados aqui no lado que a gente pode estar escolhendo nesse caso eu fucei aqui um pouquinho encontrei essa thumb aqui que eu achei bem bacana então vou clicar aqui nela e eu vou estar usando essa daqui como base para a gente estar fazendo a nossa capa de link então eu vou estar removendo aqui esse rapaz e eu vou estar centralizando um pouco mais esse texto então vou colocar aqui no meio vou inclusive botar um pouquinho aqui para o lado e aqui a gente pode estar configurando o texto aqui veja todos os links vou estar aumentando aqui um pouquinho o tamanho e é claro que você vai estar personalizando conforme essa identidade você vai estar colocando aqui sua foto, a logo da empresa ou algo do tipo mas eu vou estar deixando aqui bem genérico para a gente não ocupar muito tempo do vídeo nessa etapa afinal esse daqui não é o foco do vídeo uma aula de design nem nada do tipo então só vou dar uma ajeitadinha aqui só dando um contexto um pouco maior e a gente vai estar utilizando esse modelinho aqui que a gente acabou de fazer para esse vídeo que é apenas um exemplo mas aqui tem um truque muito bacana que você pode estar utilizando quer vir aqui na aba de elementos e no Photoshop vai ter basicamente a mesma coisa só que em lugares diferentes e aqui você vai estar adicionando um quadrado no Photoshop também tem essa função e aqui a gente vai estar ocupando toda a altura dessa tela em seguida a gente vai estar colocando aqui para o lado até formar o tamanho de um quadrado nesse caso eu já passei um pouquinho aqui então vou procurar aqui é o tamanho de 473 por 473 ele fica aqui um quadrado perfeito vou colocar aqui a posição para trás só para a gente ver como é que ficaria e por fim a gente tem a visualização de como que vai ficar a imagem quadradinha pequenininha lá do WhatsApp nesse caso eu vou estar centralizando aqui um pouco mais todos esses outros elementos então vou estar colocando ele aqui mais para o canto para que ele fique bem no meio do quadrado bem certinho aqui vou estar visualizando como é que ficou e por fim a gente pode remover esse quadradinho aqui que a gente já adicionou então só deixa eu devolver esse elemento aqui para cima e agora sim a gente tem uma imagem pronta para se adaptar em várias plataformas diferentes vou clicar aqui em baixar eu posso estar baixando ela como PNG ou como JPG nesse caso aqui eu vou estar baixando como PNG mesmo que é provavelmente o caso que vocês vão ter aí vou clicar aqui em baixar vou esperar carregar aqui um pouquinho e assim que ele baixar aqui a imagem vou clicar em salvar a gente vai passar essa imagem por um otimizador de imagens então vou abrir aqui o tinypng.com aqui vocês vão ver que a gente pode simplesmente arrastar essa imagem aqui para o meio e ele vai reduzir a nossa imagem de 864kbytes para 243kbytes então uma redução aí bem grande a gente pode estar baixando aqui novamente essa imagem eu vou inclusive substituir a imagem antiga afinal não vou mais precisar dela e agora sim a gente tem uma imagem com todas as recomendações de tamanho e peso para a gente estar utilizando então vamos voltar lá no WordPress a gente vai alterar essa imagem destacada eu vou estar arrastando essa imagem que a gente acabou de fazer baixar, otimizar vou arrastar ela para cá vou clicar aqui em definir como imagem destacada e agora vocês podem ver que ele está mostrando aqui nesse quadradinho justamente o conteúdo que apareceu dentro daquele quadrado que a gente fez lá no Canvas só para a gente visualizar como que ficaria porém ele também vai ter todo esse conteúdo em volta aqui quando a gente mandar ele lá para o Facebook e vocês já vão ver isso e por fim depois da gente fazer todas essas configurações aqui e definir essa imagem a gente pode estar clicando aqui em cima no botão de atualizar fazendo isso a sua imagem já vai estar atualizada pronta para testar e pronta para utilizar porém só uma dica extra aqui caso você queira ter várias versões dessa imagem para redes sociais diferentes o Yoast te dá a opção aqui de redes sociais onde você pode definir uma imagem aqui só para o Facebook uma imagem só para o Twitter por exemplo então você pode estar definindo ele conforme a rede social mas nesse caso a gente já fez uma imagem que vai se adaptar na maioria das plataformas então nesse caso eu vou estar clicando aqui para copiar esse link e eu vou estar vindo aqui no Facebook para a gente testar nesse caso eu vou estar utilizando aqui a comunidade da escola de sites para a gente fazer esse teste vou estar abrindo aqui um novo post e eu vou estar colando aqui essa URL para a gente ver como é que fica e aqui como vocês podem ver aquele titulozinho que a gente havia configurado acesso aos principais links tudo em um só lugar aquele loreng y que a gente configurou também e a nossa imagem de destaque configurada aqui proporcionalmente perfeitamente aqui no Facebook se a gente vir aqui por WhatsApp a gente pode estar colocando essa mesma mensagem aqui ele vai demorar um pouquinho para carregar aqui as imagens então a gente espera ele finalizar aqui o carregamento a primeira vez costuma demorar um pouquinho mesmo ele talvez demore um pouquinho aqui para carregar mas como a gente pode ver ele já atualizou aqui para a gente e agora sim a gente pode visualizar que naquele quadradinho a imagem ficou perfeitamente encaixada porém que nem eu comentei o WhatsApp teve uma atualização e quando a gente envia essa imagem ele pode estar ficando tanto nesse formato pequenininho como se eu vim aqui no meu celular por exemplo e mandar essa imagem às vezes o WhatsApp ele varia um pouquinho do que ele mostra no web e no celular então vou estar mandando aqui no celular e a gente vai ver que ele manda essa visualização mais aberta então fica muito bacana é uma imagem que vai se adaptar nos dois universos tanto no pequenininho como no grandão então eu recomendo que você sempre utilize esse 900x473 que nem eu mostrei ali no canvas é super tranquilo da gente estar configurando e claro o peso máximo de 300kbytes e galera honestamente eu não vi nenhum conteúdo aqui no YouTube mostrando tão detalhadamente como que a gente faz ali toda essa configuração do início ao fim como que a gente configura uma imagem que se adapte em várias plataformas diferentes que nem a gente viu aqui no Facebook e no WhatsApp e também se adapte nessa imagenzinha quadrada pequenininha se adapte aqui na grande então honestamente eu não vi nenhum vídeo tão completo com tanta informação valiosa para melhorar os seus trabalhos então eu peço de coração que se você curtiu esse vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal para receber mais vídeos que nem esse e claro também deixa aqui nos comentários se você já conhecia essas dicas que eu trouxe para vocês ou se foi algo totalmente novo que vocês não faziam nem ideia esse vídeo vai ficando por aqui mas eu te vejo nos próximos vídeos valeu!